E bora montar mais um cercado natalino junto com a gente? Eu amo essa época do ano, amo as decorações. Por mim eu montava dois meses inteirinho só cercado natalino, gente. Eu acho que é a coisa mais fofa do mundo. A quinta cheia de preguiça e não tá com cara de que vai me ajudar nessa limpeza não, né? Mas bora começar que o cercado tá bem sujinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Falei pra vocês que Paco tava cheio de preguiça, não é só? No meio da sujeira eu resolvi eu deitar pra dormir. A Jornalzão Petstock mandou pra gente testar o Cat Paper, que é um granulado de celulose, né? Como o Gram Paper. A única diferença que eu achei até agora foi a questão do cheiro. O cheiro é bem menos forte do que o da Gram Paper. Vamos testar se a absorção é a mesma, né? Vou testar por alguns dias aqui em casa com o paquinho e conto pra vocês o que a gente achou. Olha a perfeição desse porta-feno que a loja Aconchego Pad fez pra gente utilizar nesse cercado natalino. Olha só os detalhes desse Papai Noel, gente. E olha os pisca-piscas. Ah, fala sério, cara. Muito lindo, muito lindo. Ela corta e cola isso aí à mão em detalhes. Fala pra mim se não ficou uma belezura. E o paquinho já tá aproveitando aí o seu feno no seu porta-feno natalino. Outra estrela do cercado de hoje é essa toca em formato de árvore de Natal, gente. Que coisa mais linda. Quem fez essa toquinha aí foi a Musca Pet. Vou deixar o link aqui dessa loja na descrição desse vídeo. É maravilhoso, gente. Os itens, cada um mais lindo que o outro. E o paquinho amou, né? E assim ficou o nosso cercado natalino de hoje, gente. Vê se não ficou a coisa mais linda desse mundo. Eu amei cada detalhe, cada acessório que eu coloquei aí. Agora me falem nos comentários o que vocês acharam. Paquinho e família desejam a todos um Feliz Natal. 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 Obrigado.